Vou ganhar, agora eu vou ganhar Eu tô indo com um carro forreca Vou ser honesto Certeza que eu vou ganhar essa porra Certeza A câmera tá cheia de poeira aqui em cima, gente Isso é falta de limpeza, sabe? Caralho, escolhi esse carro não, mané Mas tá bom, né? Vamos embora com ele Qual o carro que você pegou? Não sei, o Dennis Ah, eu também peguei ele Ele é bom Uh, achei A meta aqui é não tomar NC nessa porra Eita porra, porra, vamos embora Eita porra, 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 de geral Eita o carro Vai pra lá, vai pra lá Vai, vai pra lá Sai, fila da puta de vermelhinho Sai, desgraça, mãe Sai, desgraça Fila da puta Ah, fila da mãe Arrombado do caralho Eita, não vai nem chegar Nem chegou Que merda A minha não chegou também, não O meu não chegou também, não Olha o que não tá aqui comigo, ó Aquele estrela A gente vai se fuder, Igor Vai nada, vai nada A gente vai se fuder, não, Ferão O cara tá aqui esperando a gente aqui, ó Pra gente passar ele Agora chegou, pô A gente vai passar ele agora, show Eu tô inônimo, tô inônimo Aqui é bom É bom essas pistas duplas Que aqui a gente pode passar dos otários Que ficam tentando rodar a gente Entendeu? Foi a melhor coisa que fizeram Os meninos Não tem fantasma, não Você correu daqui? Puta que pariu Olha onde eu bati, mano O lugar mais fácil que tem no jogo Ô, não passa ninguém, mano Tô inútil Tô inútil Sétimo Caralho Tô imbucetado Tô imbucetado Tô imbucetado demais Meu Deus Puta que pariu Olha o maluco aleta doente Olha o maluco aleta doente Vai morrer Vai morrer Vai morrer Eita de apagado Ah, merda Entrei no tubão Entrei no tubão Duas voltas O maluco aleta doente Quinto Quinto nessa porra Tô inútil Tô inútil Tô inútil Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vamos pra primeira Eu quero primeiro Eu quero primeiro Eu quero não tomar NC Tá bom Não é lag não Sai pra lá, rickzão Passei, rickzão Meu Deus Meu Deus Ó, turbo, turbo, turbo Pô, tinha um rickzão parado ali, mané Tinha um rickzão parado ali Tá com o lag Essa merda É, isso é aquela corrida, pô É, aquela corrida toda zoada Caralho, a giganta Foi pra sétima Que bom, hein Tá atrás de mim, Igor Tô aqui na sua bunda Vou pegar ela de jeito Vou pegar ela de jeito Olha lá Eita porra, tá todo lagado, coitado Eita Eita curva Eu tô em sétima Você tá em qual? Tô em oitavo Tô na tua bunda aqui Tô na tua cola aqui, viado Tô aqui atrás de você aqui Eu vou te pegar agora, ó Cheguei Cheguei, rickzão Não vai Corre, hein Corre, hein Até aumentei o farol aí, ó Chegou nada Chegou nada Olhou no retrovisor Mistério online aqui Cara, chega a terminar base Quer ver? Olha lá, vai até errar a rampa Vai errar a rampa de propósito Pra falar que não Eita porra É muita delícia Pegou nitro, né, safado Pegou nitro, né, safado Tô safado, hein Tô safado, safado Segunda volta Segunda volta Tu pegou assim que eu vi Pegou assim Editor Editor Editor, replay do rickzão pegando nitro Repray Repray Do rickzão pegando nitro É, é isso aí mesmo É isso aí mesmo Foi É safado É safado É safado Viu lá, né Viu lá que ele é safado Quem? Ô, pau na lomba Pau na lomba Pau no cu do caralho Eu tô na bunda do rickzão Eu tô em último O otário do rickzão tá em último Vocês viram, né O otário do rickzão tá em último Olha lá O rickzão tá em último Eita porra Maluca fica lagado Maluca fica lagadado Eu tô em sétimo Eu tô vendo a todo mundo lagado aqui Você tá lagado Você tá em último Olha o seu nome aqui em último Olha você aqui na minha frente Tá parecendo que você tá na minha frente Que teleportando igual doido Puta que pariu Aqui eu tô em sétimo agora Eu tô em oitavo Tô em sétimo Sexto Puta que pariu Agora fodeu Agora eu caí Agora eu fui pra último Eu caí desde a água Que bosta Agora fodeu Eu tô em sétimo Oxi Olha, eu tô em último agora Ah, que bosta Mico Mico Corrida Lixo Essas corridas é um lixo Na moral Não dá pra ganhar nenhuma Tem que tonar os carros Tá todo mundo com cartonado Eu não tonei nenhum ainda Eita, o cara tá piruletando Aqui na minha frente Fui pra aqui de novo Pô, você tinha que ver Como é que tu tava piruletando Na minha frente, mano Tá parecendo uma balarina louca Tô em sétimo Eita, o cara capotando ali Isso que fodeu Ah, sai daqui, mano O Fred Ribeiro Onde me fodeu Porque no nitrão Que louco Ô, mano Tô tão embucetado, mano Você não tem noção Eu imagino Imagino que vocês tão embucetado Porque eu tô todo fodido aqui agora Capô 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 Eu tô benzão Tô em 15 Ah, desanimei Desanimei Porque agora eu tô em último Eu também não vou tomar NC Eu não vou tomar NC Só falta o Fred Ô, Rickizão Caralho, Rickizão Onde é que Rickizão tá, viado Tô 15 minutos na sua frente Puta que pariu 15 minutos é meu ovo Tô 15 minutos na sua frente 15 minutos não tem nem de corrida, fera Eu tinha um gato que fazia piu-piu Gato não fazia... Eita, porra Ai, quase O maluco tá embucetado aqui, mano Nossa, achei que eu ia tomar NC Não, eu achei que eu ia cair, quer dizer Vem cá, mate Vem cá, mate Mate Vem, mate Tem um cara todo fodido ali, mano Coitado Fila da puta Me fudeu Fila da puta Me fudeu Arrombado Filho sem mãe Arrombado Pau no cu Mano Mano Igor Igor Desista Desista, porra Na moral Cara, o cara Entrou na frente da rampa, velho O cara entrou na... Vai tomar no cinto do cu Da mãe dele No cinto do cu Da mãe dele Vai tomar no cu Mano Nossa, meu controle Coitado Você não tem noção do que eu fiz